Pessoal, bom dia! Tudo bom com vocês? Hoje, 9 de março de 2022, a Apollo Trailer está comemorando 9 anos. E é com muito prazer que a gente quer aqui convidar vocês a fazer parte dessas comemorações. A gente vai ter grandes novidades esse ano para poder comemorar essa data tão especial. O que a gente quer esse ano é que todos se aproximem da gente. Venham conhecer nossa fábrica, nossa marca, nosso produto. Todos são amigos da Apollo Trailer. E dependente do equipamento que você tenha, do tipo de campismo que você faz, se você viaja com uma mochila nas costas, com uma barraca, mas você faz parte da nossa família, você é um grande amigo nosso, porque você curte o campismo. Por isso a gente quer convidar, pelo primeiro evento que a gente vai fazer, no dia 21, 22, 23 e 24 de abril, na Fazenda do Evaristo. Nós vamos fazer um encontro lá. E toda a família, amigos da Apollo, equipamentos que você tem, se for trailer, barraca, independente, venha participar. Então nós vamos ter vários eventos aqui ao longo deste ano para poder comemorar essa data. E convidar você que venha aqui conhecer a fábrica, tomar um café com a gente, venha conhecer nossos produtos, venha fazer parte desse círculo de amizade que a gente tem. Nós vamos ter produtos diferentes saindo este ano, coisas diferentes que a gente vai estar mostrando para vocês para poder estar comemorando essa data aí. Tá certo? Pessoal, fica o nosso convite aqui, venham, participem com a gente nesse nosso evento, nesse nosso encontro, venham aqui conhecer nossa fábrica e todos serão muito bem-vindos. Muito obrigado a todos. Um abraço.